A importância das fibras para a saúde intestinal, uma alimentação saudável para um intestino feliz. As fibras, presentes em diversos alimentos de origem vegetal, desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde intestinal. Elas atuam como um verdadeiro alimento para as bactérias benéficas que habitam nosso intestino, a chamada flora intestinal. Como as fibras ajudam a manter a flora intestinal saudável? Alimento para as bactérias benéficas. As fibras não são digeridas pelo nosso organismo, mas chegam intactas ao intestino grosso, onde servem de alimento para as bactérias benéficas. Ao se alimentarem das fibras, essas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, a GCC substâncias com diversas funções importantes para a saúde, como fortalecimento da barreira intestinal, modulação do sistema imune, redução da inflamação, produção de vitaminas do complexo B, regulação do trânsito intestinal. As fibras aumentam o volume das fezes, facilitando a passagem dos alimentos pelo intestino e prevenindo a constipação. Isso contribui para um intestino mais saudável e regular. Prevenção de doenças. A flora intestinal saudável está associada à prevenção de diversas doenças, como doenças inflamatórias intestinais, obesidade, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer. Quais os tipos de fibras e seus benefícios para a flora intestinal? Fibras solúveis. Essas fibras se dissolvem em água e formam um gel no intestino. Elas são fermentadas pelas bactérias benéficas, produzindo a GCCS e ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue e o colesterol. Exemplos. Aveia, maçã, frutas cítricas, leguminosas. Fibras insolúveis. Essas fibras não se dissolvem em água e adicionam volume às fezes, promovendo o trânsito intestinal e prevenindo a constipação. Exemplos. Farelo de trigo, sementes, legumes com casca. Como aumentar o consumo de fibras para uma flora intestinal saudável? Inclua frutas, legumes e verduras em todas as refeições. Variedade é a chave para garantir a ingestão de diferentes tipos de fibras. Opte por grãos integrais. Substitua o arroz branco pelo integral, o pão branco pelo integral e assim por diante. Consuma leguminosas com frequência. Feijão, lentilha e grão de bico são excelentes fontes de fibras. Adicione sementes às suas refeições. Linhaça, chia e gergelim são ótimas opções. Beba bastante água. A água ajuda a hidratar as fibras e a facilitar a formação das fezes. Lembre-se, ao aumentar o consumo de fibras, faça isso de forma gradual para evitar desconfortos como gases e inchaço. Conclusão. As fibras são nutrientes essenciais para a saúde intestinal e para o organismo como um todo. Ao consumir alimentos ricos em fibras, você estará alimentando as bactérias benéficas do seu intestino, promovendo a saúde intestinal e reduzindo o risco de diversas doenças. Gostaria de saber mais sobre algum tema específico relacionado à saúde intestinal e às fibras? Posso te ajudar com informações sobre probióticos e prebióticos, como eles atuam em conjunto com as fibras para promover a saúde intestinal. Doenças inflamatórias intestinais. Como a dieta rica em fibras pode ajudar no tratamento. Receitas ricas em fibras. Ideias para incluir mais fibras no seu dia a dia. Qual tópico te interessa mais?